Boa tarde, agora os apresento ao Flávio, Flávio Carvalho, que é sociólogo, também é escritor e professor de teatro e também entre as transferinas também é vice-presidente da Associação de Imigrantes Brasileiros na Catalunha. É isso, Flávio? Obrigado. E Flávio fará uma apresentação titulada E Pedro descobriu o Brasil. Bem-vindo, Flávio. Obrigado. Eu sou o Pataxó, sou o Charmante, Cariri e Agomante. Eu sou o Tupi, Guarani, sou o Carajá, sou o Corcaruru, Carijó, Tupinagé e Agomante, Cailé, Punio, Tupinambá. Demagogo, demagogo, comunista, fariseu, delirante, indocumentado, homem de má fé. Bruncador. L'editorial do mais importante do Estado de São Paulo, o mais importante período brasileiro que havia no ano 1976. Uma vontade é essa, não amagada. Sabe onde eu ia falar. Olhe a casa da Águia. Cantarei com total atrevimento o caminhar de um catalão bom andarilho, poeta dos melhores trocadilhos, a fazer do Brasil um novo invento. Transformou em poema o sentimento. Fez da fé sua força verdadeira. Caminhando ao sol, o que nunca anda só, da palavra, a pedra, o pelo, o pó. Mais brasileiro do que muita alma brasileira, que cantou o Araguaia em suas cores, como o rio atravessando a sua vida. Do martírio, do martírio, o vermelho da ferida, do seu povo a ganhar todos os amores. Os gestos, a praxis, a mística, os sabores, o doce, o céu, a selva e o sal. Fez do canto do índio o seu hino nacional. Do sorriso, a boa nova, a sua gente. O ano todo, todo o santo dia natal. A sua terra, urucum, o seu caminho, semeou a sabedoria do não ter. Fez do ser um imenso amanhecer. Do seu canto, o cantar do passarinho. De mãos dadas com o jamais, nunca, nunca estar sozinho. A floresta foi quem amou o catalão. Ele, em troca, nos cantou essa canção. A missão está em nós. A festa, em finca. Bíblia, escrita, vida. O sertão, a casal da ligar. A catarulinha, a venerar, o grande certo. Fa... Suposo que, durante a pandemia, o ano passado, ou dois anos, em abresa, me haviam convidado para fazer uma coisa que é um homenagem sensível, também como esse, o Pera. E... 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 E então, hoje eu só queria aproveitar essas coisas muito boas, pequenas e improvisadas, que daí é muito difícil, para dar uma outra gravação. Eu sempre trabalho com cinco causas. M'agrada muito explicar as causas que eu conheço em Pere. Porque são causas que são muito curiosas, porque é curioso como teria que estaria também de complementar e fazer o livro. E sempre farei rapidamente a boca aqui, um pouco mais de 20 minutos, então faz três anos ou cinco minutos e já está. E então o que eu vou fazer é dedicar-me aos diários. E o dia a dia começava no dia 15 de agosto de 1968. Era assim, julio de 1968. Hemos chegado ao dia 30 de julio. Hemos chegado a um mundo sem retornos. Hemos chegado ao dia 15 mil quilômetros quadrados de rios e centavos e florestas. Incluso na ilha do Bananau, a mais grande e espiritual do mundo mundial. A nossa casa foi 4 metros por 8. Era a nossa primeira base eclesial. A nossa casa foi um mundo sem retornos. A gente não tinha ideia de promover o documento. As distâncias justificavam todas as indecisões. E acabaram, nem médicos, nem um. Não havia nenhum médico. Nem correu, eletricidade tampouco. Nem telefone, nem telegram. Feia a questão de registrar-se. Havia uma pequena igrejinha de barro e de oralita. Que aqui iam Brasileiro. Ao dia 15 de agosto, vai começar o meu diário. Já, e faz uma dica de português. Já faz português. Estamos lá em Teixeira também, portávamos dentro do Brasil, daqui, a Porta. E o intento foi em português, de uma forma que seja corporal e gestual, que seja bem falado e vocalizado. Porque não é para dizer o que era. Não é para ser compreensão racional. É para sentir. Um sentimento de sentimento e emoção. E acabaram assim. Eu já havia pensado. E sentido. E temido. E esperado. E gozado. Muitas coisas na minha vida. De pessoas. Da natureza. E de Deus. Talvez. Não sei. Deus fique aqui. Porque aqui necessitaré, mais que antes, o diário interior, emigro de este imenso silencio. De verdade. E a segunda parte, que também me interessa muito do diário, do diário, porque são assim, é a parte aquela que fala do documento. é que vai escrever o documento. Vai escrever o documento que vai caminhar, a história dos movimentos sociais do Brasil, em frente da literatura feita. A carta aquella. É que não tem... E, às vezes, eu sempre digo, é algo mais importante que tenham ao Brasil. E eu digo, exagerando. E eu digo, não, 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 não. Outra parte, que já que tem sido importante, para um país, de 240 milhões de reais. E que naquela época diz, diz, olha, eu senti que aquel documento que eu vou escrever, a verdade, eu estava filmando a minha própria sentença de morrer. É uma sobrevivência. Uma, 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 uma... Entende? Em todo caso, eu tenho que era claríssimo, eu havia acabado de ensinar, não um doce. Eu havia acabado de ensinar, em português, um desafio, um reto, que sabia que era bom. Baixo de romper, assim, barralhar-me com as fazendas. Não podemos mais celebrar a Eucaristia a l'ombra dos senhores. Viajando, com os seus coches e avioletas, menjando na virtude, apoiando os que esclavizam. E o de um milagre de sobrará, Dom Pera, e aquele é o primeiro cauto, que é o mais grande da gente. A escola é de João Pedro e Stéder, um dos dias de São João, um milagre de setembro. E é o João Pedro e Stéder, o livro aqui dos 80 anos, que ela foi alforcando, e foi juntado, estava pregando aquela gente, aquele livro aqui. É o o o o o o o o. Diga-me coisas também de personagens. Per diálogo. Per diálogo. Diga-me personagens. Diga-me, num domingo ensolarado, D. Pedro, solene, com a mão no evangelho, pediu a todas as pessoas presentes que levantassem a mão. em nome do evangelho em nome de tudo que representava Jesus Cristo prometia prometia ver se as famílias se mantivessem unidas se ninguém desistia ou ninguém desanimava eles D. Pedro garantizá-lo conquistaremos a terra D. Pedro D. Pedro aquelas palavras solenes de um bispo tiveram uma força impressionante em aquele momento foi como meter fogo num combustível acendendo a alma de cada um que ali estava dando força para seguir resistindo e lutando era um ano mil ou cento de correntes ou mais de 40 e há um outro caso que é mais fácil e é rapidamente aquele que vai explicar ao padre e também está ali mesmo o padre Marcel Paco aquele que é que ele fala a o que era e ele ele diz a o que era e ele diz que era e o que era e o que era e e o que era e o que era que era e e e o que era e o que era o que era e o que era e o que era e o que era e o que era o que era e e o que era e o que era e o que era e o que era os testos, os testores da primeira vez, já era CD3, o o 4 de primão, ali na primeira vez, não sei se estava muito. Mas era onde andava a repartir preços. Mas havia um acúmulo de preços, porque eram muito experimentais. E vai ser um descanso total. Porque havia um jogador de paz, que também havia... Não era muito jovem. Com o Eduardo Fernandes, que era muito bem. Um pouco, um pouco. um dia a dia e ele ficava com muita graça. Outra coisa é que, um tempo depois, o Lula vai apanar, o Fremster vai ajudar o Carvalho. Quando estava acusada, que tentava forçar o Pedro a marchar com uma avioneta, quando encontrou a polícia de baixo, quando estava acusada, quando estava acusada, e não podia passar. Então, o Lula estava lá e o Lula ganhava o Premi, porque o Premi que estava a Catalunya, se não havia ganhado o Lula. E o Lula estava a palavra de Generalitat, a palavra dos marxos. E com o Premi de Quaisaisais? Não sei. E dizia, 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 e scatava, e dizia, porque vai ter um sorrigo e vai ter tudo e vai ter coisas que é mais não, 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 não eu acho que eu não me reacomprime eu sei que fala eu não sei que tem um jogo de um exemplo que queria uma comitiva de empresários eu necessita sobretudo em tempo mexicano as coisas não são incapacitivas eu necessito eu não necessito É como usar essas coisas que a piloto e não pode puxar saco Eu não necessito que eu me inventa capa a esquerda E é isso que acontece O que é 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 o que é? Ok, claro E aquelas causas são os que mais... E para um, eu sei que tem um caos E para um, eu sei que tem um caos E para um, eu sei que tem um caos Mas há uma coisa E a palavra que diz Não faça, não faça Não faça, não faça, não faça Não faça, não faça, não faça Os poemas que tem aqui É verdade É verdade E... Os poemas Há uma coisa que tem aqui Como tem um sarau, um português e tal Que é É... Agora fazemos algumas canções Que elas haviam cantado E fazemos essas canções E eu vou perguntar Uma vez que falávamos com ela Com a correção e com aquele nivel Que tem aí e lá E que o parávamos que estava lá também E com os outros também E com os seus costados E com os correus da retornada E eu vou perguntar Para mim me agradaria saber Cinco canções Que eu te agrada Que eu te agrada Que eu te agrada Porque eu te diga E eu te agrada 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 Porque eu te agrada Você procuro E eu te agrada Te agrada E eu te agrada E eu te agrada Que eu te agrada E eu te agrada Ai eu te agrada Que eu te agrada E eu te agrada Ai eu... Ao menos meu sarat Tem uma prensa que diz E te agrada É uma Porque isso também Para nós É pura polícia E ao Pedro Ao Pere E aí, eu não vou dedicar-me a minha vida, eu respiro poesias, tu sim poesias, mas eu não te digo a minha vida. E aí, eu digo assim, canoa, canoa desce, no meio do rio, Araguaia desce, no meio da noite, alta da floresta, levando a solidão e a coragem dos homens que são avacanoeiros. Avacanoeiro prefere as águas, avacanoeiro prefere o rio, avacanoeiro prefere os peixes, avacanoeiro prefere remar. Avacanoeiro prefere pescar, dourado, arraia, grumadá, piracará, piradira, jatubarana, taiabucu, piracanjuba, peixe e mulher. E aí, são palavras que teniam, que teniam essa sonoridade, que não necessito traduir o da floresta, são nomes de peixe. São nomes indígenas que estão, igual que todas aquelas nacionais indígenas que façam conta sobre os velhos, não? São pataixosos, avacanoeiro, cariria... E... E... La... La... Quarta... Esma cançoa, da que é o que é tão veloso, que é de um índio. É... Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá com uma velocidade esplodeante e pousará no coração do hemisfério sul da América, no clara estante. E o espírito dos pássaros das fontes de água líquida, mais avançado que as mais avançadas, das mais avançadas das tecnologias. Um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, em todo lugar e em todo líquido. Em átomos, palavras, alma, povo. Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. E lá ontem, achou só o pássaro, né? Essa é uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa que cheia, eu... Queria o agir. É um velho poema que foi um lado da minha, e... Uma calça, uma amigna, entre o pés, mas outras partes, famos e paz. E vai mencionar também. Queria o agir. Quantos cursos para fer viagens a capacidade? Há de pregar que o que me siga lá. Pleno de aventuras, pleno de conhecimento. Há de arribar e é o teu espírito. Há de arribar e, por isso, que não posso, gêner a prevesse. É um equilíbrio que dura muitos anos. Que siguis velho quando o fondeiro lindri. Rí de todo a uma grande manhã. Fê-lo pra mim, sem se esperar, quando aquele doni me arrepende, e taca, ou ingressa, cada um lá também viaja, sem serenha, não podia subir. E se as provas pobres, não esqueita que a casa em manhã, em manhã, sabe onde estás sabras o que volem dizer as idas. Mais de um, heus de andar mais longe dos árvores caimuts que agora os empresonam. E quando os arreu banharem, tinguem bem presente o adorar-vos. Mais longe, sem que há mais longe, mais longe de l'avui que agora nos encadeira. E quando sereu desviburados. Todos vão buscar os novos passos. Novos passos. Mesmo sempre com o mesmo. Mesmo longe da mar, que era essa cosa. E quando creio eu que arreu, sabe que eu vou tomar novas senhores. A Maracalos, no Bocantos, também o Deus e o Cláudio, porque acho que é uma obra dominada da teata. Só de certo momento... E... dazu de novo moro. Então, o Pera, o que vai fazer, o Pera vai fazer três coisas que, para quem conhecia o Pera como é o Pera, vai contar com o Pera. A primeira, eu vou explicar, que era a carta da 1971, que renuncia ao que estava lá, como eu sabia, mas eu vou escrever. A segunda, eu vou explicar a intimação dos presentes ao Vaticano, com aquela carta de 13 parágrafs, do Pera, o Pera, o Pera, o Pera. Três parágrafs. E eu deixei na metade da carta da natureza fixada. E a carta da natureza fixada. E a carta ao segundo parágraf, perdón, ao terceiro parágraf, da Igreja, menciona dois vagas a parola escândalo, dinda a Igreja, ao terceiro parágraf, faz uma crítica à Igreja, para não haver feito uma opção para os pobres, quando dava. Ao terceiro parágraf, critica o sistema capitalista, e a Igreja, como havia compactuado com a Espírito Santo. Uma capitalista do Pera. do Pera. Dois. 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 ao parágrafo semelhante, fauna crítica ao semelhante, ao décimo, fauna crítica ao colégio cardinalismo, que é para ele estar equipado, falando da escrita, é o papo de Deus, e ela vai dar uma oposição. Agora, ao penúltimo, reitero minha comunhão de irmão em Jesus Cristo e com você, trata o papo de Deus, reafirmo minha condição de servidor da Igreja de Deus, e finaliza a carta, demandando para os papos de Beneixo, para ela continuar a resposta. E a última é essa, que temos que ler a Igreja de Deus, que eu quero dar uma oposição, a quem se lhe vai pedir, reinventando, não reinventando a palavra, para o recidificar. A obra da Igreja da Igreja, é o da Igreja da Igreja, o da Igreja, o mais importante que havia criado, aos mil eis anos que temos de ver, e é o Padre Santo. E agora o podemos ler assim e de... Porque senão, oi, por favor, era uma muda que o feia fox, repartia papel, porque oi que ele fosse ler... Um por aqui, um por aqui, um por aqui... Agora, vamos lá, vamos ler, se não se quiser... Porque isso vai acabar bem... Com o Pera... O Vitor se pode enragar... E aí... E aí... Isso é o... A Ressi e Inificação... Um bom bom... Para quê? E aí... Assim... Acabando... Deixa o seu mente... Deixa o seu mente... Um bom bom... Deixa o seu mente... É o que vai acabar... a esse senhor Que... e o destino que é e o destino que é e o livro que é porque o livro te dá as partes importantes as regras as regras e isso é o que está a ver o próximo e o aí e os dois a ver a ver a ver o quê o quê Vamos lá, vamos lá. Padre nosso, para que teu nome não seja blasfemado. Padre nosso, para que teu nome não seja blasfemado. Padre nosso, para que teu nome não seja blasfemado. Padre nosso, para que teu nome não seja blasfemado. Muitas gràcies, Fabio, por esta estona que nos vai estar passando. Tornando e tendo muito presente o Pera. Muitas gràcies também, Víctor, de novo, por tua aportação. Tornando e tendo muito tempo.